É isso aí minha galera top, que se liga nas emoções do futebol, intervalo de jogo, a equipe do assentamento da Engarana acabou tomando um gol logo no início do jogo, empataram, viraram e aumentaram o placar pra 3 a 1 nesse primeiro tempo. Vamos começar aqui com o autor de um dos gols e de uma assistência, grande o garotinho Gabriel, Gabriel Borba. Gabriel, a satisfação de atuar tão bem, fazer um golaço de que você que passava, acredito eu que ter o gol concorre o gol mais bonito do campeonato, pra essa galera top e bonita, descreve aí, boa tarde. É, boa tarde Galvão, eu fico muito agradecido, tá aqui presenciando esse momento, a vez passada do campeonato aqui, eu fui o destaque e tô pretendendo ser esse campeonato que nós tá aqui e dar a vitória pro meu time, que fé em Deus. Ok, valeu Gabriel, parabéns pelo gol, e é isso galera, esse é o canal Baldo Altemar levando pra você de nota sur o país, um repórter Galvão não tem essa, vamos buscar, valeu galera.